E vamos começar por laminar a cebola e vamos laminar mesmo muito fininho, o mais fininho que vocês conseguirem. Depois vamos esmagar e laminar também 3 ou 4 dentes de alho, fica ao gosto de cada um. E agora vamos aqui às linhas que neste caso elas já vêm arranjadas, vamos cortar-lhe a cabeça para fora e vamos lamina-las também finamente. Não pode ser muito fininho senão elas acabam por perder a sua textura durante a confeção, mas eu diria que com 2 centímetros de espessura está ok. Depois numa frigideira com um fio de azeite vamos então colocar a cebola laminada a refogar. E quando a cebola começar a ficar levemente caramelizada então é a altura perfeita para colocar também o alho laminado. E no seguimento vamos colocar também as olinhas laminadas e vamos temperá-las nesta altura com sal e pimenta. E vamos colocar também um pouco de pimentão doce e esta altura é opcional porque eu vou colocar um picante, neste caso vou colocar tabasco, mas para quem não gostar de picante deve salteir este passo. E nesta altura vamos colocar também um pouco de coentros picados. Agora vamos envolver e saltear tudo muito bem até começar a ficar confeccionado, não é? E atenção isto não é para confeccionar demais ok, senão as lulas vão ficar duras. É para saltear um pouco e está feito. Depois vamos colocar também um pouco de vinho branco. E para finalizar as olinhas vamos então colocar uma colher de manteiga fria ok. Vamos envolver tudo muito bem e as nossas olinhas estão prontas. E agora é só empratar colocando um pouco de salsa ou então coentros picados por cima. E pronto, e agora chegámos aqui àquela parte mais complicada do vídeo. E sabem porque é que eu estou a comer com colher, não sabem? Pronto. Resposta correta, por causa do molho. É nossa. Maravilhosos. Vocês sabem o que é que falta aqui, não sabem? Aquele pãozinho para molhar no molho. Agradeço imenso por assistires a este vídeo. Se gostaste do vídeo, por favor deixa like, subscreve o canal, ativa o sininho para receber os vídeos futuros. Eu vejo-te no próximo vídeo. Até à próxima e fui. Obrigado.